Duas desembargadoras foram presas numa operação da Polícia Federal que investiga a venda de sentenças na Bahia. Na Aldejustiça da Bahia, logo no início do dia, duas desembargadoras do órgão foram presas temporariamente, Lígia Maria Ramos Cunha Lima e Ilona Márcia Reis. Também foi cumprido o mandado de prisão preventiva de um homem apontado como operador do esquema. A Operação Faroeste, que chega à sétima fase, investiga um suposto esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grileiros que adquiriram mais de 360 mil hectares de terras ilegalmente no oeste da Bahia. A pedido do Ministério Público Federal também foi autorizado que sete investigados sejam afastados de suas funções públicas por um ano. Eles estão proibidos de entrar nas sedes dos órgãos onde trabalham e de manter contato com colegas. Entre eles está o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa. Ele é suspeito de usar o cargo para colaborar com as fraudes e nega envolvimento no esquema. A Polícia Federal fez buscas hoje no apartamento do secretário. Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em Brasília, Salvador e outras três cidades baianas. O Tribunal de Justiça da Bahia informou que apoia as investigações. Cinco acusados de participação do esquema já estavam presos preventivamente. Entre eles, a ex-presidente do tribunal, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago.